Você é uma das curiosinhas que queria saber o que foi que eu fiz na minha pele, mas duas tatuagens. Não sai daí que eu vou contar tudinho pra vocês o significado de cada uma e o porquê especial pra mim. Olha eu aqui, de novo. É que aqui tem pedra. Oi, leitoras lindas! Tudo bem, meus amores? O vídeo de hoje é aqui, mais uma vez, no rancho, com a mesma roupinha, do mesmo jeito, porque assim é o jeito mais fácil de eu mostrar as minhas tatuagens pra vocês. Muita gente já tinha me pedido esse vídeo, muita gente me pergunta, porque eu estou cheia de ficar... Agora, gente, calma, um minuto de silêncio pro sonho dos passarinhos. A gente veio falar de tatuagem. Entrou, né, pro time mais duas tatuagens minhas que eu vou mostrar pra vocês aqui, que muita gente tava curiosa lá no Instagram, me perguntando nas redes sociais. Se você ainda não me segue, o blog vai na nossa rede, nas redes, né, em todas as redes, Snapchat, Instagram, Facebook, que tem muito conteúdo novo no Facebook, então não deixem de acessar, tá? facebook.com.br blog Mariana Sade, que... Coisas que eu posto lá, que eu não posto no Insta, que eu não posto em nenhuma rede, e que é legal pra gente se interagir também. Então não sai daí que eu vou contar tudinho pra vocês, vem comigo. Então vamos lá, vamos lá começar esse bate-papo. Pra quem não sabe, eu sou uma super amante de tatuagens, eu amo ter. Então tem que ser bem pensado, tem que ser bem decidido, só tem que pensar assim que quando você estiver velhinha, pelancuda, e as pelancas estiverem assim o tempo todo, toda hora, da tatuagem vai rungar, sim. A primeira tatuagem de todas que eu fiz foi esse símbolo do infinito aqui, que pra mim significa muita coisa. É significação de espírito renovado, de vida nova, de mil coisas, e obviamente o infinito, como a própria palavra diz, e o próprio símbolo diz infinitamente, né? Ele dá durabilidade pra muita coisa, ele durabiliza muitas coisas, muitos momentos, muitos sentimentos, a eternidade, simboliza N coisas. Então, a primeira vez que eu quis fazer uma tatuagem, eu falei, eu quero que seja um símbolo significativo pra mim. E aí, era uma situação de querer mesmo ter um símbolo, de fazer alguma coisa que eu me identificasse muito. Aí, quando eu vi o infinito de N formas, eu já tinha visto vários modelos, vários formatos, eu falei, eu quero. No entanto, foi uma coisa que eu gostei, tanto eu mudei um pouco o formato dele, né? Tem muita gente que tem ele grosso nas pontas. Engraçado aqui, ele parece meio torto, mas aí aqui eu quis fazer ele mais grosso, nessa voltinha aqui, que trança entre um e outro. Eu já tinha visto ele menorzinho desse tamanho, mas eu não queria que fosse um oito, já tinha visto ele assim, mas não queria nada muito aberto. Eu queria que ele fosse, como que eu posso dizer, achatadinho assim, pequenininho, no comprimento, grossinho, que tivesse uma pegada de design. E eu gostei muito, fiquei muito feliz. A próxima tatuagem, essa foi a segunda tatuagem que eu fiz, que eu escrevi vibrando amor e paz. Não foi uma tatuagem que surgiu do dia pra noite, que eu resolvi fazer, ela foi muito bem pensada, principalmente porque era uma frase, e eu acho que frase eterniza muito, mais do que um símbolo, significa muita coisa, que é exatamente o que as próprias palavras significam, tatuada na sua pele, né? E foi justamente pensando nisso, que eu tinha certeza que essa frase estava correta, que essa frase era a que eu queria tatuar. Ela já existe, não foi uma junção de palavras legais que eu gosto, que eu inventei, que eu coloquei, não. Existe a música. Só vibrando amor e paz, quando você se for chorei, chorei. Então era pra vibrar coisas boas mesmo. Eu queria uma frase que eu conseguisse me identificar muito, então eu escutei muitas músicas pra começar a me inspirar. Não que eu fosse fazer exatamente a intenção, não era tatuar alguma coisa que já existisse, era eu montar minha própria frase, me inspirando em músicas. Mas isso demorou muito pra acontecer, eu queria tatuar naquele momento, foi uma super fase de transição pra mim. E aí pra não ficar muito vibrando, porque vibrando por já ser uma palavra enérgica, por já ser uma coisa mais positiva, eu não queria que existisse positividade na frente também. Mas que simbolizasse isso. Então vibrando amor e paz. E aí eu falei, é isso, tem isso pra minha cara, tem isso pra ver com o que eu penso, com o que eu estudo, com o que eu... Enfim, com o que eu... Com o que eu acredito. E aí é isso que eu vou tatuar. Nesse dia, segunda tatuar. A terceira. A terceira surgiu como? Depois da vontade da primeira e da segunda. E eu já queria fazer alguma coisa que existisse a minha mãe e o meu pai no meio. Mas eu não sabia exatamente o quê. Aí, olha o que aconteceu. Eu não gosto, só pra já deixar claro aqui no vídeo, eu não gosto de absolutamente nada que envolva copiar a tatuagem de alguém. Tipo, eu vi a tatuagem de alguém, eu vou e faço no meu braço, vou e faço na minha pele. Não. Eu sempre... Por exemplo, o símbolo do infinito, que é uma coisa universal, que muitas pessoas devem ter, muitas pessoas usam, e virou uma febre que muita gente já tem tatuado. Eu fiz, só que eu fiz no meu modelo, do meu jeito. Eu nunca peguei a tatuagem, nada que eu tenho no meu corpo, eu peguei a tatuagem de alguém e coloquei em mim. E fiz exatamente igual, idêntica. Não, eu não faço isso. Eu posso ter visto como eu vi essa aqui, em alguém, mudei, estilizei, e deixei do meu jeito. Só que como eu sou muito intensa com esses negócios de energia, de querer vir uma coisa minha de dentro pra fora mesmo, uma coisa do meu coração, que o coração fala, e a pele tatua, tipo isso, eu falei, não, tem que ser uma coisa totalmente minha. Então, eu fui criando assim. Aí, exatamente como vocês estão vendo. E aí, no meio da medalha, tem uma medalhazinha aqui, eu peguei e coloquei o D e o R, de Dario e Raquel. Na verdade, tá R e D, de Raquel e Dario, não Dario e Raquel, porque eu fiquei com medo de ficar doutor, sabe? Fica uma coisa meio estranha, tá na minha pele, claro. Essa, com certeza, foi a tatuagem que mais doeu. Ele chegou a ter que rabiscar, sem estar riscando a minha pele, só pra dar uma irritada nela, pra adormecer, pra anestesiar, eu continuar a tatuagem, porque eu não tava aguentando. Até porque eu tinha passado o Enla e tinha dado reação com a Enla. Mas aí, fazendo dessa forma, funcionou. E aí, surgiu a terceira tatuagem, que é uma das que eu mais gosto, sou apaixonada. Na verdade, eu gosto de todas, né? Eu sou suspeita pra falar. Você que tá me assistindo, pode achar todas horríveis, mas fazer o quê? Eu gostei do jeito que ficou caidinho, e fiz ele, então, meio caidinho aqui nas costas. E ficou como vocês viram. Graças a Deus, por mais que tenha doído muito, ficou exatamente do jeito que eu imaginava. Depois dessas três tatuagens, veio a quarta. Porque aí, o Guilhermezinho, japonêsinho lindo da minha vida, apareceu na minha vida. E um dia, ele teve essa ideia, não sei da onde ele tirou, então, na próxima vez que eu trouxe ele pra fazer vídeo, ele já vai falar. E aí, eu já peço pra ele explicar da onde veio a ideia de querer fazer essa tatuagem juntos, que é sou pra quem vê assim, e nós, pra quem vê assim. Não sei se vocês conseguem me entender muito bem. E aí, eu falei, vida, eu nunca fiz uma tatuagem com namorado. Ele falou, mas é porque agora você achou o namorado certo. O homem da sua vida, a pessoa com quem você quer casar. Eu falei, nossa, que intenso. Senti um pouquinho de dor também, mas não me arrependo de forma nenhuma de ter feito com ele. E a antevenúntima tatuagem, que foi a quinta tatuagem, foi essa do pé. Essa, então, foi a tatuagem do pé. São galhos secos aqui. Opa, focou. São galhos secos aqui. Ela ainda tá cicatrizando, mas eu fiz uma tornozeleira de galhos secos e deixei duas folhas penduradas aqui. Essa, com certeza, foi a tatuagem que mais doeu, principalmente aqui nessa parte de trás. Doeu pra Dedéu, mas eu suportei, porque era uma tatuagem que eu queria fazer há muito tempo. Tá tremendo muito? Não. Tá doendo, Mari? Muito. Aí tá doendo muito. Nossa senhora. Nossa. A árvore já é símbolo de renovação, já é vida, já é novas energias, já é tudo que vocês imaginarem. E eu já queria fazer muito tempo alguma coisa relacionada à árvore, que eu sempre gostei, que eu sempre fui mega conectada. E eu sentia coisas legais, eu sentia coisas positivas, eu achava que realmente eu precisava ter alguma coisa tatuada do tipo. E aí, então, decidi fazer no pé, que era a área mais delicada, que eu achava que eu já tinha vontade de ter. Talvez asas de anjos, alguma coisa do tipo. Mas eu decidi que com esses galhos secos ao redor da perna, como se fosse realmente uma tornozeleira, ia ficar muito legal. E aí eu faria, então, duas folhas, eu tive a opção de fazer e não fazer, mas eu quis fazer folhas descendo mais pro pé. Mas olha, se fosse pra pensar em dor, eu realmente não teria feito, porque doeu demais. Mulher, eu quase morri. Segue um pouquinho aí pra você ver o quanto foi sofrido. Olha aqui, tá vendo? A última tatuagem já era uma que eu queria fazer há muito tempo. As outras foi mais uma coisa de momento. Essas últimas duas, tanto a do galho com as folhas, quanto essa daqui, foi uma coisa muito mais pensada, muito significativa pra mim. E a câmera mais significativa de todas, que resume o meu trabalho. Eu queria colocar um coração no meio, eu tinha pensado que esse coração podia ser vermelho, mas aí, conversando com o tatuador, ele falou pra mim, Mari, olha, eu acho que não vai ficar legal, que não vai dar pra realçar tanto o vermelho. E a sua pele é bem clarinha, vai ficar bonito se você fizer tudo preto pra manter todas as suas tatuagens mais ou menos no mesmo estilo. Porque é legal a partir do momento que você já tem uma e criando um estilo pras outras. e eu segui esse conselho dele e super funcionou. Aqui, olha, então é o seguinte, eu já tinha falado desde o começo que eu queria uma coisa tridimensional, que eu não queria só o formato certinho, exato, que eu queria que parecesse realmente uma câmera de filmagens, que é o que significa o meu trabalho, as nossas coisas, a minha relação com vocês, claro. Por isso que se eu não tivesse essa lente aqui fora, igual era a proposta da tatuagem que eu tinha visto antes, completamente diferente disso, não ia aparecer uma coisa tridimensional, certo? Só ia aparecer uma câmera e não uma filmadora. Então eu fiz questão de que essa lente avançasse pra fora, exatamente como é a minha Canon. E eu coloquei esse coração aqui do lado que eu queria uma coisa mais feminina, que desse um toque de cor. E aí, então, era exatamente isso que eu queria pra variar. Olha o meu sorrisão! Vocês já sabem que eu fiquei super satisfeita. Se inscrevam no canal pra fazer parte do time de Leitoras Lindas. Chamem as suas amigas pro time, que quanto mais gente, melhor. É tão bom compartilhar o mundo, né? Compartilhar informações. Vai ter uma série intensa aí, mulher de Mari Saad por 30 dias. São 30 dias de vídeo em fevereiro, por mais que o ano seja bissexto. E a gente tem 29 dias, teremos 30 dias de vídeo e em março eu conto a surpresa depois. Não deixa de deixar os seus comentários aqui abaixo. Se inscrever no canal, favoritar esse vídeo que você me ajuda muito na divulgação. E, ah, me siga nas redes sociais, tá? Pra gente ficar bem amiguinha, assim, guardadinha. Blog Maria Saad. Beijo! Tchau! Tchau!